Olá turma do Infante 1 da Visconde, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui. O que será que tem aqui dentro? O que vocês acham? Vamos descobrir? Bom, então a gente vai brincar assim ó, a tia Yasmin vai tirar um objeto que está aqui dentro e vocês vão ter que falar o que eu tenho na minha mão, combinado? Então vamos lá, o que será que tem? Eu vou misturar, tchau 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 tchau. O que é isso? O que é? É uma anel, muito bem, anel. Agora vamos lá de novo, vamos misturar. O que será que vai sair agora? Agora, o que é que vocês acham? Olha só, é um avião. Muito bem, será que tem mais? Vamos descobrir? O que será isso aqui? Vocês sabem gente, ó. É um apito. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Opa, tem alguma coisa aqui que está puxando minha mão, crianças. O que será? Tá boa? Vamos ver? É uma aranha. Muito bem. Então, ó, vamos relembrar o que a tia tirou da caixa. Mas vocês perceberam que tem alguma coisa em comum nesses objetos? O que é que vocês acham? Eles têm uma coisa em comum. E sabe o que é? É a letra A. A primeira letra da palavra começa pela vogal A. Apito, aranha, anel, avião. Então, é isso que eles têm em comum. Bom, agora vamos fazer a atividade, tá? Vocês vão precisar, nesta folha aqui, e vamos descobrir qual dessas imagens aqui começam pela vogal A. Então, vamos lá começar? Apito. Apito. Será que apito começa pela vogal A? O que vocês acham? Muito bem. Apito começa pela vogal A. Então, vocês vão pegar uma caneta, um tiso, um lápis de cor, e vão fazer um traço do apito até a letra A. Ó, muito bem. E aranha? Será que aranha começa pela letra A? Aranha. Isso aí, muito bem. Então, vamos ligar de novo. A de aranha. Aranha. E o que será isso aqui, crianças? É um rato. E será que o rato começa pela letra A? O que vocês acham? Não. Rato não começa pela letra A. Então, a gente não vai ligar, tá bom? Isso aqui, o que é? É um ovo. E ovo começa pela vogal A? Sim ou não? Não. Ovo começa pela vogal O. Então, a gente não vai ligar também não, tá bom? Olha aqui. Eu acho que esse aqui começa pela letra A, né? Então, vamos ligar. A de avião. E anel? Anel começar pela letra A? Sim, muito bem. Então, vamos ligar também o anel com a letra A. Muito bem, meus amores. Agora, vocês podem pintar, tá? Bem bonito, bem colorido os desenhos, né? Da letra A da nossa atividade de hoje. Tá bom, meus amores? Ó, eu pintei aqui a letrinha A. Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!